Seja bem-vindo ao canal do NUPEC, Núcleo de Pesquisa em Quadrinhos da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, UEMES. Eu sou a professora Wanderlis e o vídeo que você vai assistir a seguir faz parte da 5ª Jornada do Celeprote, Ensino de Línguas e História em Quadrinhos. Eu sou a professora Dagmar e a 5ª Jornada do Celeprote visa apresentar discussões sobre a leitura de textos verbais e não verbais com possibilidade de acesso a diferentes informações, a finalidade dos gêneros discursivos em estudo, o sentido de uma palavra ou expressão nas frases analisadas, a dinâmica de cada linguagem na produção de sentido, as manifestações culturais na perspectiva dos textos dos estudantes e a linguagem como instrumento de construção da cidadania. O evento é organizado pela segunda vez pelo Celeprote e pelo NUPEC. O Celeprote, semiótica, leitura e produção de texto, é um grupo de pesquisa criado em 2002 no Diretório Nacional de Grupos, CLPQ, pela professora doutora Darcilia Simões, com a finalidade de congregar estudiosos sobre a contribuição semiótica para a proficiência em leitura e produção de textos. Com a expansão do grupo, hoje seus estudos e pesquisas se abrem para a multidisciplinaridade. O Celeprote tem representações nas seguintes unidades federativas do Brasil. Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Ceará, Espírito Santo, Pernambuco e Pará. O Celeprote reúne interessados de todos os estados brasileiros. No nível internacional, integram o Celeprote representantes dos Estados Unidos e da Itália. O NUPEC conta com professores, alunos da graduação e do mestrado. Realiza encontros quinzenais para discussão e debates teóricos, além das orientações de projetos e dissertações, vários já concluídos. Os textos do NUPEC estudam a relação dos quadrinhos com o ensino, com o cinema, com a religião, com a leitura de clássicos, com a análise do discurso, com a semiótica, com a comunicação de massa e outros temas. Além dos livros, foram publicados diversos artigos em revistas acadêmicas de todo o país e em anais de congressos. Desejamos que você possa aproveitar o máximo esse evento que preparamos com todo carinho. Se você gostar das palestras, compartilhe, dê um joinha e clique para seguir o canal com suas discussões sobre os quadrinhos nas universidades. Bom dia a todos ao nosso quinto Jornada do Celeprote, Ensino de Línguas e História em Quadrinhos, sobre a coordenação da professora Darcilia Simões, da UERJ. Hoje nós temos a presença na nossa mesa redonda, nossa terceira mesa redonda, as três gatas, a professora Maria Tereza, professora Denise e Tânia Maria, da UERJ. Iniciamos agora com a nossa palestra da professora Maria Tereza, com o tema Literatura e Quadrinhos. Bom dia a todos, eu vou tratar de um tema que para mim é muito controverso, para mim é muito polêmico, mas eu acho muito importante que ele seja debatido, que ele vá para a escola, que os professores pensem a respeito em todas as modalidades de ensino. Então eu vou ler e depois eu vou fazer algumas considerações, tá? Mas eu vou ler exatamente para ganhar tempo, para que não fique o meu recado prejudicado, tá? Porque eu tendo a ser prolixa, então por isso que eu vou ler. Vamos lá então. O pós-guerra usou e abusou, clássico em imagens, clássicos ilustrados, constituem coleções em que excelentes artistas gráficos se esforçaram por transpor o patrimônio literário. O risco foi grande nesses anos, as possibilidades narrativas da HQ ainda não tinham sido totalmente descobertas. O de empobrecer a obra de modo ultra-agente e de não compensar a perda da informação escrita pela evocação gráfica. Os romances de aventura, para crianças ou não, sejam essas aventuras exóticas, policiais, maravilhosas, servem de base às mais toscas adaptações em HQ. No entanto, constata-se nas adaptações recentes, reais esforços para não ficar no mero resumo, na redução da trama a um vago esqueleto. A esquematização de temas e o empobrecimento do texto, toda a parte descritiva desaparece. São as principais críticas feitas às realizações dos anos 50 e 70. O problema da descrição é central. Ela deve dar lugar a imagens suficientemente ricas e suficientemente estéticas para atingir o leitor. Os elementos da ação, é claro, são mais fáceis de respeitar. Tem mais sucesso as adaptações que tomam liberdades com os seus modelos. A primeira delas está naturalmente no tratamento gráfico, que impõe um estilo e, portanto, uma visão. Alguns autores descartam-se também do texto literário, por meio da transformação dos ambientes, da invenção de novos personagens, da reescrita de certas cenas. Alguns acham que, no tocante à adaptação, a HQ deve servir à literatura, submeter-se a ela para melhor respeitá-la. Mas as adaptações são como as traduções, quanto menos fiéis, tanto mais belas como se diz. É verdade que muitas dessas adaptações de clássicos literários não passam de realizações medíocres, de profissionais mal pagos e sem habilidade. Os autores de HQ, reconhecidos, felizmente, têm uma imagem a preservar e não se aventuram em operações tão estéreis quanto condenáveis. Não poderíamos omitir as adaptações paródicas e subversivas dos grandes clássicos. Longe de adaptar, eles lançam um olhar crítico e implacável sobre clichês literários e culturais. O problema com efeito está além. Trata-se de criar obras autônomas ou trampolins em HQ para dar acesso a obras literárias? Em outras palavras, trata-se de usar a HQ como recurso para levar os leitores às grandes narrativas e aos grandes autores? Trata-se de, por meio disso, conduzir a verdadeira literatura? Se assim for, o fracasso é inevitável. A HQ não é uma etapa em direção a outra coisa, mas um meio de expressão que tem um fim em si mesmo. Nenhuma adaptação afastou o leitor de recorrer ao texto original. O leitor, mesmo o que adora a HQ, continua a ser leitor. Em contrapartida, um não leitor poderá até ser sensibilizado com relação aos grandes textos, por intermédio desse contato, mesmo imperfeito com suas adaptações em HQ. Continua incômodo considerar a HQ uma subliteratura para não leitores, que, em certas ocasiões, permite que eles cheguem à literatura, valor supremo da escrita narrativa. A função da HQ, no entanto, não é contribuir para o que quer que seja, mas constituir-se ao seu bel prazer em campo artístico e cultural, independente de qualquer outro domínio artístico ou cultural. O que ela não poderia dizer, o que ela não poderia fazer, sem pontes, como prova utópico. A HQ não tem de chupar as obras clássicas e nem modernizar seus argumentos. Um exercício banal, que bem revela a natureza peculiar dos dois gêneros, consiste em fazer descrever tudo o que uma imagem ou sequência de HQ narra ou evoca. Se nós ativermos aos diálogos e à descrição sumária de algumas ações, é a HQ que fica empobrecida. A adaptação literária de uma HQ, não existe um exemplo disso em grande escala, deve ser composta por tudo quanto os desenhos mostram, cenários detalhados, cores, roupas, posicionamentos, mas também elipse e a composição da prancha, que também caracterizam o conteúdo de uma HQ. Perceberemos, então, que o caráter imediato do conteúdo icônico é muitas vezes mal percebido e até negligenciado. A imagem não salta aos olhos, ao contrário do que frequentemente se pretende. Por certo, destacam-se os vínculos estreitos e fecundos que desenhistas e escritores podem ter entre si, mas nem por isso deixam de ser romances ilustrados que se destinam a um público de bibliófilos informados. Permanece por aprofundar a questão de saber o que a atividade da história em quadrinhos forneceu às suas ilustrações. Bom, isso aqui era o que eu leria, que é mais uma fundamentação teórica. Agora, eu gostaria de passar algumas considerações pessoais do que eu tenho observado em relação à adaptação da literatura aos quadrinhos, ou eu poderia dizer, adaptação dos quadrinhos à literatura. Então, o que acontece? A minha experiência, né? A minha experiência diz, e não só a minha experiência, mas a minha opinião pessoal, eu acho, e foi mencionado no texto em que eu li, que fica muito complicado o quadrinho salvar a literatura, a literatura salvou o quadrinho. Eu acho que são duas coisas totalmente diferentes. Que podem, podem funcionar articulada, articuladamente, mas, na minha maneira de ver, isso não é, não tem um objetivo que vá resolver essa situação dos professores, como, por exemplo, os meus alunos não leem literatura, os meus alunos não gostam de literatura. Então, já que eles gostam de quadrinhos, né? Eu vou tentar dar a literatura por meio dos quadrinhos. Na minha maneira de ver, isso é totalmente falso, isso é totalmente, não conduz a um resultado, aquele resultado esperado. Eu acho, sim, que como foi falado no texto, como foi dito no texto que eu li, ele pode, sim, servir como um gatilho. Pode servir como um gatilho, mas não como um fim em si mesmo. Por quê? Bom, tem duas coisas a considerar, isso também foi falado no texto que eu li. Existe adaptação dos clássicos universais. O que eu entendo como clássicos universais? Eu entendo como clássicos universais os Três Mosqueteiros, Robson Crusoe, Don Quixote, isso são clássicos universais. Na minha maneira de ver, essa adaptação em quadrinhos, ela funciona bem. Por que ela funciona bem? Porque, normalmente, quando os clássicos universais chegam até nós, professores ou alunos, e em traduções melhores ou piores, vamos considerar que seja uma tradução boa e uma adaptação boa também, o que funciona? O que funciona é o conteúdo. O conteúdo é a história. Então, se ela é numa tradução boa ou se ela é numa adaptação boa, isso funciona. Porque os clássicos universais, eles são de determinados escritores, cada um com a sua... Então, o que acontece? O que acontece? Quando eu estou tratando de clássicos universais, tipo Don Quixote, tipo Os Três Mosqueteiros, tipo Robson Crusoe, tipo Os Miseráveis, eu estou tratando de clássicos que são traduzidos ou que são adaptados. E vamos considerar que a tradução ou a adaptação seja uma boa tradução e uma boa adaptação. E aí, os quadrinhos se apropriam dessa tradução, geralmente é da adaptação que eles se apropriam. E o que acontece? O que vai realmente se impor é a história daquele clássico. É a história daquele clássico. Então, aquele clássico, ele chega até o leitor com a história. A história do Don Quixote com todas as suas peripécias, todos os seus... A escolha daqueles fatos mais famosos, o moninho de vento, entra a Dulcinea na história, a loucura do Fidalgo, aquela coisa toda. Os Miseráveis com a história, com o problema social, aquela coisa toda. Muito bem. Na minha maneira de ver, esses clássicos, para que os quadrinhos se apropriem dessa história, eles funcionam muito bem. Então, como foi falado no texto que eu li, se há uma boa ilustração, uma ilustração de qualidade, se há um traço de qualidade, se há uma boa maneira de... Se a adaptação é boa, é feita, geralmente é um escritor ou alguém que tem o domínio de um texto, consegue atingir o seu leitor. Consegue atingir o seu leitor de uma maneira muito positiva. Agora, pensem bem. E aí, é que para mim, mora o perigo. Como é que eu vou fazer uma história em quadrinhos do Machado de Assis? Como é que eu vou fazer uma história em quadrinhos do Graciliano Ramos? Como é que eu vou fazer uma história em quadrinhos de qualquer... Do Menino de Engenho, José Lins do Rego? Se eu vou apenas mostrar nos quadrinhos a ilustração, porque a história, ela está contada não na linguagem do Machado, não na linguagem do Graciliano Ramos, não na linguagem do José Lins do Rego ou qualquer outro autor. Então, o que eu quero dizer? Que a literatura nos quadrinhos de autores nacionais, para mim, não funciona, porque, para mim, literatura é exatamente o estilo, a linguagem do escritor. Então, Machado é Machado pela sua linguagem. Eu posso, por meio da linguagem do Machado, ver como é sensorial o seu texto, como é que é imagético o seu texto, tanto é que existem livros, mais de um, sobre as metáforas machadianas. Quer dizer, as imagens machadianas, elas são poderosas. E como é que isso vai fazer, como é que eu vou transpor, se eu vou fazer a transposição de uma adaptação de uma outra pessoa que fez a adaptação para os quadrinhos? então, eu acho que não funciona. Aí, para mim, não é mais nem vestígio de literatura. Aí, as histórias em quadrinhos, por exemplo, do Machado, com os textos do Machado, com a literatura do Machado, elas funcionam como uma ideia do que funciona no enredo. Então, quando eu vou adaptar em quadrinhos, quando eu faço a adaptação do Dom Casmurro, é claro que a história do adultério é que vai piscar, né? E, é claro que na passagem para os quadrinhos, é exatamente os quadrinhos que vão se, que vão focar na história, no enredo que privilegia aí o adultério. mas esse adultério não vai ser passado com as nuances daquela linguagem maravilhosa, primorosa, única, né? Do Machado. Mesmo que esse adaptador se utilize até de determinadas metáforas, mas não vão ser as metáforas do Machado. Alguns livros, eu já vi isso, a maioria dos meus livros, infelizmente, eu não posso mostrar para vocês que a maioria dos meus livros, inclusive, eu tenho adaptação do Machado, está lá na faculdade, então, eu não posso mostrar para vocês. Mas, alguns livros, inclusive, eu tenho do Fernando Pessoa, uma coisa esquisitíssima, por que que fica esquisitíssima? Por quê? O que que acontece nessa literatura em quadrinhos do Machado? Alguns textos, alguns fragmentos aparecem do Machado e o adaptador entra. Então, para mim, aquilo fica um samba do Crioulo Doido, porque não fica nem o Machado e a voz do adaptador, tá? Então, para mim, funciona de uma maneira muito negativa, porque nem é uma coisa nem outra, é uma coisa meio Frankenstein, né? São pedaços e não acho que isso funcione de uma maneira adequada e nem acho que isso dê ideia ao leitor do que que é uma coisa ou outra, né? Então, é melhor, na minha maneira de ver, já que quer fazer, vamos lá, fazer, botar o Machado em quadrinhos, vamos colocar o Machado em quadrinhos, então faz tudo logo na adaptação, porque aí, colocando uma partezinha, alguns fragmentos do Machado para dizer, olha só, Machado está aqui, Machado irrompeu, mas o resto é adaptação, eu acho que não funciona de uma maneira adequada, tá? Então, resumindo, resumindo, a minha opinião, depois de eu ter feito esse pequeno histórico que eu li para vocês, né? Dos clássicos, essa coisa toda, como é que isso, e ali diz mesmo que os quadrinhos não podem servir para a literatura, nem a literatura dos quadrinhos, porque cada um tem os seus, tem as suas características e não pode, não se imbricam, né? Então, o que que acontece? Então, o que que acontece? Há, para a gente, para a gente resumir isso daí, eu diria o seguinte, os quadrinhos é um gênero poderoso, muito poderoso, e a gente deve trabalhá-los, a gente deve exaltá-los, a gente deve estudá-los, né? A literatura nem se fala, a literatura nem se fala. É, não vou ficar tecendo loas aqui a literatura, porque não há necessidade disso, né? A literatura não precisa que eu a defenda, né? Então, na minha maneira de ver, na minha maneira de ver, se nós estamos tratando dos clássicos universais, se nós estamos tratando dessas histórias perenes, né? Dessas histórias que, como diz o Ítalo Calvino, elas estão aí, né? na vida e não vão sair nunca porque elas são universais, exatamente isso daí. Então, o que que acontece? Depois, o que que acontece? Se são os clássicos universais, como eu já falei para vocês, se as histórias são reconhecidamente conhecidas de todos, né? E se elas têm realmente um enredo fantástico de aventura, de emoção, de sentimento, né? Eu acho que os quadrinhos são absolutamente o suporte para que elas existam, né? Que elas estejam lá nos quadrinhos. Para mim, isso fica muito claro. E nós temos versões de uma qualidade, de uma qualidade gráfica, assim, capa dura, a ilustração de ilustradores, artistas artistas plásticos, famosos, tudo bem. Eu acho que aí funciona muito bem. Essa literatura pode vir por meio do quadrinho, sim. Agora, eu sou totalmente contra que os quadrinhos sirvam como suporte de uma literatura nacional. Por quê? Para mim, a literatura se faz por meio da palavra. E se não é, se não é, o escritor que está ali por meio da sua linguagem original, do seu texto, aqueles quadrinhos, eles não podem ser literatura. Podem ser um gatilho? Já falei sobre isso. Acho que sim. Acredito que sim. Que muitos comecem nos quadrinhos adaptados e se interessem para ir para o original. Eu acho que isso pode funcionar assim. Eu acho que isso pode fazer com que uma nova leva de leitores comece por meio dos quadrinhos. Para terminar nesse um minutinho, deixa eu só dizer, eu adoro quadrinhos. Eu amo quadrinhos. Amo Agaro Horrível, amo, sempre amei Luzinha, Bolinha, a Mônica no Brasil. Eu curto muito quadrinhos, curto muito. O Asterixi, para mim, é a suprema realização dos quadrinhos. quadrinhos. Agora, em se tratando de literatura e quadrinhos, eu fico aí preocupada com esse aspecto que eu disse para vocês. Então, é a minha ideia, é a minha forma de pensar que eu gostaria de passar e para refletir. Mais uma coisa para refletir, mais uma coisa para a gente discutir, que isso daí é muito importante. Mas eu acho que os quadrinhos têm que ter sempre entrada nas salas de aula. Os elementos que compõem os quadrinhos, as histórias em quadrinhos e fazer sempre uma reflexão, uma crítica dos quadrinhos. Vejam, a crítica pode ser positiva ou negativa. A gente tende a achar que crítica é sempre negativa, mas a crítica pode ser positiva. Então, associar a crítica positiva, mas deixar os quadrinhos sempre na sala de aula. Muito obrigada. Obrigada, professora Maria Tereza. Agora, nós vamos dar continuidade. Bom dia a todos, muito obrigada por estarem aqui nos ouvindo. Agradeço o convite da professora Nataniel, a professora Tânia, que de alguma forma nos coordenou aqui nessa mesa. Vou falar desse assunto, de qual eu não sou expert, mas talvez seja leitora e professora e aí a gente usa muita história em quadrinho, a tirinha, por vários motivos. A gente usa a tirinha porque é mais fácil de recortar, é um produto barato para a gente trabalhar, é divertido, enfim, tem uma série de qualidades inerentes, a tirinha especificamente ou a história em quadrinho. E a motivação para eu falar de tirinha é o fato de eu ter o hábito de ler Os Bichinhos de Jardim da Clara Gomes e A Ilha é o Corpo, Porto é o Corpo do André Darwin. São dois opostos que estão no mesmo caderno de jornal, um abaixo do outro, primeiro a Gomes depois o André depois a Clara numa disposição icônica em que primeiro a boa notícia depois a má notícia pela maneira como eles tratam os mesmos assuntos. Sempre lembrando que a tirinha vai tratar de assuntos do cotidiano mas sem o compromisso por exemplo que tem uma charge de estar no jornal cobrindo ou dando destaque a uma determinada manchete. Ela vai falar dos assuntos como se fosse uma crônica essa atemporalidade da crônica está presente nas tirinhas assim como a atualidade das crônicas também está presente nas tirinhas. Ambos trabalham com humor estão presentes lá os traços do humor a Clara Gomes mais suave mais leve até pela escolha de seus personagens que são os bichinhos de jardim a Maria Joana o caramelo que é o o caramujo a mãe Joana que é a cartomante enfim a mística da história a tutinha que é um tatuí enfim temos aí uma gama com a Clara Gomes já o André trabalha com imagens adultas e o humor do André é um humor mais ácido tendendo ao humor quase negro nessa época de pandemia as tirinhas do André foram muito violentas com a figura da morte de cadáver de esqueleto embora seja isso que a gente esteja vivendo no momento o segundo motivo vem da prática do trabalho a presença da tirinha nos livros didáticos a presença das tirinhas nos concursos nas provas do Enem concursos públicos etc vestibular sempre explorando essa linguagem verbal e não verbal mas me preocupa um pouco essa utilização das tirinhas na maioria das vezes apenas para fins linguísticos é a gramática que vem na frente olha o pronome sublinho substantivo retira a oração reescreva a oração sem se lembrar do quanto o trabalho com a tirinha trabalha outros aspectos do leitor que é a atenção que é o revisitar suas experiências de vida que é inferir o que está entre um quadrinho e outro criar junto com o autor da tirinha então é assim é com esse olhar e por essas escolhas que eu vou tentar colocar aqui os meus slides então temos aí tirinhas um outro modelo de história em quadrinho bom a primeira questão e quem me despertou para isso foi o Paulo Ramos que é quem embasa essa minha fala junto com mais outros autores mas tira ou tirinha eis a questão a gente sabe que as tirinhas surgiram nos Estados Unidos etc etc e era comic strips tiras comic mas aqui no Brasil a gente modifica né ou é tira ou é tirinha uns chamam de tira outros chamam de tirinha os dicionários só consagram o tira tirinha ainda não aparece a não ser em dicionários online né e ainda uma outra característica de se precisar dizer que é tira cômica que é tira de humor que é tira jornalística que é tirinha diária que há uma necessidade de orientar o leitor para aquilo que está sendo para aquilo que ele vai ler né então essa variedade incomoda um pouco aos estudiosos mas ela existe uma observação que se tem é que a partir do século início do século 21 a tirinha vem se popularizando mais além disso existe a questão morfológica né o tirinha esse sufixo in aí é afetivo ele foi usado quando voltadas para a construção de tirinhas ou apresentação de tirinhas especificamente para crianças então ele tem um aspecto ingênuo um aspecto que não corresponde muito a finalidade das tirinhas em si né a sua a sua vamos dizer assim utilidade o seu conteúdo enfim a sua finalidade melhor dizendo não tem lá muita coisa de infantil não tem infantil quando é para criança né bom no dicionário a história em quadrinhos é uma história em quadrinhos formada por um pequeno número de quadros e publicada normalmente em jornais e revistas isso no caudas ao leves já no oice é segmento ou fragmento de história em quadrinhos geralmente com três ou quatro quadros apresentado em jornais ou revistas numa sua faixa horizontal então se a gente pegar essa definição do do oice né ela não ela é um fragmento de história em quadrinhos não ela é uma história ela é uma unidade de sentido ela é um texto completo ela não é parte de uma história ela pode ser até fragmentada segmentada ser tirinha em série etc etc mas não que ela não tenha em si a sua história e quanto a forma vejam que nós temos as tiras horizontais mas temos tiras em dois andares temos três quadrinhos quatro quadrinhos ainda temos a tira em sentido vertical eu tentei localizar uma tira que eu encontrei lá nos bichinhos de Jardim da Clara mas depois eu perdi em que o texto vai de baixo para cima em lugar de cima para baixo porque a leitura da história obedece ao sistema ocidental da esquerda para a direita e aí a gente vai vendo como é que funciona essa disposição que contraria as definições do dicionário bom ousadia por ousadia vamos ousar e dizer que a tirinha ou a tira é um gênero textual eu concordo com Paulo Ramos que afirma a isso buscando a definição de Marcus que do gênero que são gêneros textuais etc e ele eu considero o gênero que ele é de fato um texto que apresenta padrões sociocomunicativos características definidas composições funcionais objetivos enunciativos e estilo é estilo completamente realizados né quer dizer a Clara Gomes tem o estilo dela fazer o André tem o estilo dele e outros outros artistas né tem cada um o seu estilo basicamente então gênero textual de característica multimodal porque envolve o verbal e o não verbal que dialogam para construir sentidos é um formato de texto utilizado para veiculação de histórias em quadrinhos publicadas em mídias impressas e digitais então ele já é um tipo de texto que tem um suporte determinado são as mídias impressas e as digitais algumas marcas do gênero tirinha formato e linguagem próprios e aí quando eu digo formato e linguagem próprios é claro que ele está contido num hipergênero história em quadrinhos então vai ter a vinheta vai ter a onomatopeia vão existir os balões tudo que cria a vida dentro da história em quadrinhos né então o tipo de balão que tem negrito tamanho da letra formato da letra tudo isso que caracteriza a linguagem dos quadrinhos também está presente na tirinha o Paulo Ramos ousa além de chamar de gênero a tirinha ele ousa falar em hipergênero que história em quadrinho seria um hipergênero que envolveria o cartoon a charge o meme a tirinha etc é porque eles trazem uns traços em comum alguns poderiam chamar de subgênero mas se a gente for trabalhar com subgênero daqui a pouco a gente vai ter o subgênero sub subgênero sub 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 subgênero então acho que chamar de gênero funciona também predomínio do modo narrativo rapidez na comunicação da mensagem ela é autoconclusiva ela começa a tirinha começa nela e acaba nela mesmo quando você tem tirinhas em série ela funciona é começa a tirinha acaba a tirinha a outra seguinte se inicia acaba mesmo que tenha um fio condutor nessa nessa imagem tá predomínio do humor vocês vão observar na mostragem que eu fiz que eu trago pra vocês é o predomínio do humor humor negro humor digamos cômico mas o que eu acho importante toda vez que se fala em humor é não imaginar esse humor como sendo o motivo da gargalhada o motivo do riso eu encaro o humor como sendo uma forma de reflexão uma forma de observação de uma situação uma forma de apontar o que precisa ser questionado então é nesse sentido que eu observo que toda tirinha toda tirinha toda tira tem humor agora pra que serve esse humor aí já é um outro papel que se pode explorar no trabalho com as tirinhas como é que se consegue o que é que está por trás o que está eu diria no entrequadro porque quando é o texto escrito a gente diz o que está na entrelinha mas se estoura em quadrinho o que está no entrequadros o que está no entrevinhetas o que a gente presegue a linguagem pictórica que é característica e o suporte da mídia impressa e digital bom trouxe pra vocês pra falar do humor é as tirinhas da mãe Joana mãe Joana é a cartomante e aí cabe observar né alguns traços do desenho o brinco da cartomante é realmente o cigano né é um ícone do cigano então ela traz toda essa ideia essa tradição cultural no brinco é o cabelo crespo e o brinco e a bola de cristal está fora da personagem mas no quadro e o humor vem ela é uma uma cartomante ela prediz o futuro mas olha o título do quadro da tirinha mãe Joana quer ver vida melhor no futuro fala com o Lula Santos porque nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia então entra aí o jogo intertextual o aluno precisa o heitor precisa conhecer a música do Lula Santos para poder chegar ao humor do texto né e vejam que até o a tirinha da Clara Gomes que é do bichinho de jardim trabalha a questão do impacto porque lua de sangue é um fenômeno natural né mas a eleição é um fenômeno de luta então são eleições de sangue né então veja é engraçadinho é bonitinho mas tem aí uma uma mensagem uma informação para ser pensada para ser refletida e a outra mãe Joana previsões e marmitas fit essa expressão marmitas fit é que vai conduzir a leitura até o final né vai ser o gatilho hoje vou falar sobre o lado bom da pandemia vivemos um momento de olhar para dentro de reclusão o que não impede de sair por aí jantando os outros no soco eu só vou entender essa 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 oposição de de sentimentos da personagem se eu me reportar a marmitas fit né que é o treino que é a luta etc ludicidade é o título bichinho de jardim status destroçado status destroçado e desesperançosa reage diz o caramelo você precisa olhar o mundo por uma outra perspectiva e aí o leitor tem que observar o que acontece no quadrinho seguinte quer dizer ele empurra para o último quadrinho ela muda de posição mas muda de posição física não de posição comportamental ou de reflexão então essa quebra de expectativa ela vai ficar vai refletir a respeito não se vira para o lado vira para o lado que é mais fácil e aí vem a ludicidade o jogo entre a imagem e o verbal uma outra questão que se coloca muito é trabalhar quadrinhos com quem com que faixa etária tem isso quadrinha para todo mundo sim trabalhar as tirinhas as tirinhas é possível trabalhar com todo mundo todo mundo pode ler mas no trabalho pedagógico no trabalho didático a gente tem que fazer uma seleção é só a gente comparar essa abelhinha despojada numa cadeira e que diz sim eu sou uma abelha larguei o ramo de produção de mel para tocar um antigo projeto pessoal a preguiça quer dizer parar de trabalhar criança jovem adulto ancião todos podem produzir sentidos todos podem trabalhar aí e o importante é que a palavra preguiça está posta da primeira ao do primeiro ao último quadro do primeiro da primeira à última vinheta porque a posição dela no sofá na poltrona é de quem realmente não quer fazer absolutamente nada em comparação a uma tira de André que diz suicídio com gás é para covardes um tiro na cabeça isso sim seria honroso e um bilhete curto com as últimas instruções limpe o que está sujo então falar de violência falar de suicídio esse menos preso pelo outro eu acho que aí a questão da adequação ao leitor é muito importante na seleção eu trouxe a temática que é uma temática que é recorrente na Clara e é recorrente também no André que é a questão do uso da internet então vocês podem observar aí as duas situações fala-se critica-se o excesso do uso da internet usamos uma tira uma tira com um quadro só e o que vai mostrar a negociação de sentidos é exatamente o verbal porque o não verbal tem poucos traços de modificação mas quando chega na faixa do André que é a última ele diz minha casa será construída com opinião de todos os internautas um projeto coletivo e democrático politizado não estou louco para ver o desenho final e aí é um desenho de quem não consegue fazer além de uma casinha com cinco traços seis traços então a limitação pela internet é criticada aí então é importante levar isso para discutir agora estou lendo um negócio aqui estou lendo um negócio aqui essa oralidade presente no texto tem que ser trabalhada tem que ser trabalhada as exclamações tem que ser trabalhadas tem que ser trabalhadas mas existem outras coisas que precisam ser pensadas por exemplo a estaticidade das personagens diante do celular isso essa estaticidade é que vai mostrar vamos dizer assim o que está acontecendo o que é perder tempo com o celular a interdisciplinaridade eu trouxe isso aqui mais como uma provocação porque quando se fala de leitura é só o professor de português quem tem que trabalhar a leitura mas não aqui cabe muito bem o estudo das amebas o que é uma fagocitose etc mas reparem o movimento de observação da Joana a Joana olha a Joana fala a Joana olha a Joana observa a Joana chega à conclusão e o caramelo e o outro bichinho cujo nome eu não lembro pergunta você está vendo mesmo? porque as pessoas não enxergam tudo o que todos veem ninguém enxerga tudo o que todos veem então isso é uma observação também o conhecimento prévio se você lendo as três as três tirinhas vocês vão ver que o assunto não está posto não está posto né é você encontra confinamento você encontra viagem alterada você encontra alguém enrolado com as atividades de casa só o conhecimento prévio vai me permitir entender que eu estou colocando aí cenas da covid cenas dos seres humanos diante da covid então o conhecimento prévio é que vai me permitir inferir as coisas que não estão claramente ditas na tirinha informatividade jornal do futuro do pretérito normalmente nessas tirinhas começa com o verbo no futuro do pretérito quer dizer a hipótese vai acontecer ou não é o condicional gostaríamos de encerrar a edição de hoje enviando a todos um pacote doce colorido de esperança pacote especialmente preparado numa sala estéreo e embebida em álcool 70 eu poderia demarcar um tempo para essa tira quando é que ela acontece por que que ela acontece o que é que esse álcool estéreo é sala estéreo e o álcool em 70 está fazendo nesse texto quais as implicações por que a motivação da 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 tira né tudo isso por conta do jornal do futuro do pretérito que é um título e às vezes e o título serve para encaminhar a leitura da tira o verbal e não verbal observe que quem fala aqui é um um narrador né a primeira tira não a primeira tira é a Joana dizendo olhe para frente porque ninguém vive de passado mas também é necessário olhar para trás e ver o passado não e checar a etiqueta marota que existe em ficar por fora da roupa lembram-se que quando eu falei do humor né eu disse que ele estava presente em todos e aqui realmente a quebra de expectativa todo mundo pensa ah olhar para o passado para ver o que aconteceu etc não ele chega é a etiqueta e a etiqueta aparece repare que ela vai aparecer na penúltima vinheta ela começa a aparecer na vinheta na penúltima vinheta e se concretiza na última vinheta isso tem que ter observação tem que olhar para observar esse detalhe e na outra tirinha uma ótima aula de predicativo né a vida é boa é ruim e boba ótimo né mas aí eu jogo do verbal e o não verbal a vida é boa expressão do bichinho de jardim a vida é ruim expressão do bichinho de jardim a vida é boba expressão do bichinho de jardim e como é que eles todos foram parar juntos tudo ao mesmo tempo isso o que significa tudo ao mesmo tempo tudo ao mesmo tempo significa a vida então a vida é feita de coisas boas e de coisas ruins mas eu preciso fazer esse fecho eu preciso que o meu leitor faça esse fecho as cores né o que é uma vida boa uma cor mais neutra uma vida ruim uma cor mais forte uma vida boba é o verde sem expressão depois junta tudo isso que dá o colorido da vida acho que eu já estou acabando o tema caráter peraí enriquecimento o enriquecimento verbal né sem dúvida aí não tem jeito por que que ficou o enriquecimento verbal é só o verbal que está me importando ou é exatamente essa posição que se repete nas cinco vinhetas essa coisa estática essa coisa que não mexe com o indivíduo diante da televisão a inércia diante da televisão sugerindo que fora da televisão está a criatividade está a leitura e aí o termo obrigar tem a ver com essa questão da inércia do ser humano nos dias de hoje diante dos equipamentos né a linguagem gráfica repare que o humor vai aumentando o mau humor vai aumentando diante das perguntas e o título da tirinha é tudo que você sempre perguntou e não vai perguntar precisar mais oi tudo bem não está sumida fugindo trabalhando fingindo fim de semana tédio quando é que vai lá em casa nunca essa tirinha uma proposta de leitura oral interlocução de alunos ajuda muito mas é importante observar o tamanho da figura a expressão da figura e também o volume que ela ocupa da insatisfação ocupando toda a tela por fim a tirinha também serve para filosofar a tirinha também serve para autoajuda depois de muito tempo sonhando a gente conhece o céu paixão imediata então alguém nos diz que somos frágeis e indefesos talvez seja verdade mas só quem assume a fragilidade encontra a leveza própria para voar então aí a linguagem poética e aí quem é que está falando isso é uma borboleta que saiu do casulo enfim preciso saber o que é um casulo preciso saber que a borboleta vem do casulo então a mensagem o conhecimento prévio presente aqui também concluindo mais do que tratar teoricamente o valor do trabalho com as tirinhas nas aulas de língua portuguesa ficou o desejo de aguçar um olhar a mais sobre esse material livrando da missão de servir apenas como mote para abordagens de questões de natureza gramatical por ela mesma mas sim despertar também o interesse dos leitores para o que não está dito ou traçado construindo sentidos compreendendo de maneiras mais completas do que é oferecido pela linguagem em quadrinhos muito obrigado se apertou relaxa e boia muito obrigado obrigada professora Denise vamos dando continuidade com a professora Tânia bom dia a todos obrigada ao Nataniel e a Darcilia pelo convite de participar dessa mesa redonda sobre ensino de línguas e histórias em quadrinhos dentro da nossa organização de mesa eu escolhi falar sobre como eu sou da área de pesquisa de ensino de língua portuguesa eu escolhi falar sobre quadrinhos e ensino de língua portuguesa envolver refletir concluir é certo que quando nós levamos um texto para a sala de aula e geralmente quando se fala em texto a ideia primeira que vem é do texto verbal o nosso propósito é realmente fazer com que o aluno se envolva com o texto a partir desse envolvimento que ele reflita sobre as ideias colocadas concordando com elas discordando delas concordando em parte discordando em parte para finalmente então concluir quer dizer a partir do texto a partir da reflexão ele chega a uma conclusão então quando nós temos a felicidade de conseguir essas três etapas do envolver do refletir e do concluir nós podemos nos dar por muito satisfeitos porque um dos objetivos da leitura é justamente esse e o envolvimento se dá pela identificação ou pelo desafio e isso daí é um cuidado que o professor tem de ter na hora que vai escolher o texto que ele julgue adequado não somente a questão de faixa etária mas principalmente em função de uma maturidade leitora então às vezes um determinado livro que é indicado para um sétimo ano do fundamental dois funciona muitíssimo bem numa turma de primeiro ano do ensino médio porque a bagagem leitora daquela turma de primeiro ano do ensino médio não é a mesma que muitas vezes já o aluno do sétimo ano do fundamental um dois tem então o professor tem de ter esse tipo de sensibilidade para poder oferecer os textos e isso daí me incomoda bastante porque nós só podemos fazer planejamento quando nós conhecemos os nossos alunos então me incomoda um pouco na escola você ter uma semana antes das aulas começarem de fazer um planejamento e aí depois que as aulas começam que você entra em contato com os alunos você não sabe se aquele planejamento vai ser adequado ou não e muitas vezes quando você verifica a inadequação do planejamento a realidade da sua sala de aula tudo deve ser refeito não é porque houve o planejamento prévio que aquilo tenha de continuar porque nenhum professor quer conduzir o aluno ao fracasso pelo contrário nós queremos levar o nosso aluno ao sucesso e para isso todo o trabalho de sala de aula tem de ser planejado em função dessa realidade do aluno e no caso os quadrinhos se mostram uma forma extremamente adequada para esse envolvimento a minha fala de uma certa maneira dialoga com a fala da Denise em aspectos teóricos que não sei porque não sei se foi a bola de cristal da personagem que ela apresentou me fez não entrar em tantos detalhes como ela já entrou e isso daí foi muito bom porque senão ficaria bastante repetitivo então como eu disse antes os quadrinhos serão efetivamente ou as tirinhas vão ser efetivamente uma forma para esse envolvimento mas nem sempre foi assim por muito tempo os quadrinhos foram vistos como impróprios para as crianças aluno que levasse revistinhas gibis por exemplo era punido pela professora que além disso retirava do aluno esse material para entregar o responsável na hora da saída alguns pais por sua vez seguiam o mesmo pensamento da professora e por isso buscavam saber do filho onde conseguir o material e de novo a criança era punida essa é uma história que a gente pode situar nos anos 60 na década de 60 mas também podemos aproximar um pouco mais do tempo pensando por exemplo nas histórias em quadrinhos do Maurício de Souza em que os personagens Cebolinha e Chico Bento cada um por suas características eram vistos como muito perigosos para as crianças principalmente em fase de alfabetização porque poderiam ser mal influenciadas aqueles personagens poderiam prejudicar aprendizagem quando na verdade a criança dentro da sua visão de mundo dentro do seu conhecimento de mundo das suas experiências iria perceber claramente a maneira de falar do Chico Bento diferente daquela que ele estava acostumado a falar e que no entanto ele entendia então o Chico Bento estava falando língua portuguesa mas dentro de uma outra variedade ele estava usando lá uma variação linguística em função de espaço ou em função de escolaridade do mesmo modo o Cebolinha também traria observações interessantes pela troca das letlas das letlas então a criança acharia graça e certamente não seria influenciado isso tudo ia depender muito da maneira como esse conteúdo fosse introduzido na sala de aula ou a maneira como o aluno tivesse o acesso a esse conteúdo então esse tempo mudou essa ideia sobre quadrinhos mudou e aí quando eles foram colocados quando eles foram admitidos no ambiente escolar eles eram considerados simplesmente leitura livre recreativa não fazendo prática parte da prática docente então era aquela situação de terminou o trabalho passado pela professora se tinha assim uma mini biblioteca na sala de aula o aluno ia lá pegava a revistinha pegava o quadrinho e ficava lendo só com a questão do lazer segundo mas isso também depois se modificou né e eu trago aqui um escritor novo o Alex Calder Simões que foi nosso doutorando lá na UERJ e que na tese de doutorado que ele fez ele explorou muito essa questão dos quadrinhos então em 2018 que foi quando ele defendeu a tese na página 51 ele diz o seguinte que durante a década de 1980 1990 os quadrinhos foram inseridos nos livros didáticos como tentativa de modernizar o ensino mas essa modernização ainda não ocorreu efetivamente e aqui nós estamos falando em termos de Brasil né nós não podemos pensar parte do país né nós não podemos pensar alguns estados em termos de Brasil nosso nosso país né dimensões continentais esses aspectos todos as dificuldades relativas à educação os problemas sempre enfrentados pelo professor pela educação em geral acabam impedindo que determinadas práticas possam efetivamente acontecer na sala de aula durante a década de 90 com a publicação dos parâmetros curriculares nacionais nacionais PCN o ensino de língua portuguesa se reorientou no sentido de trazer o texto em suas mais diversas construções né diversas formas de construção para o centro do processo ensino aprendizagem então o trabalho com os textos que circulam na sociedade e suas respectivas funcionalidades ganharam lugar de destaque nas aulas de língua materna então foi a valorização dos gêneros textuais trazidos para a sala de aula e entre os gêneros textuais como a Denise já falou nós entendemos a presença dos quadrinhos ou das tiras assim o objeto de ensino das aulas de língua portuguesa passa a ser o texto e seus respectivos gêneros pois é a partir dos gêneros que o trabalho com as práticas de linguagem leitura escrita e análise linguística deve ser realizado tal compreensão permitiu que os quadrinhos entre outros gêneros tais como piadas memes passassem a ser considerados materiais a serem trabalhados na sala de aula a recém publicada base nacional comum curricular BNCC com todos os problemas que nós sabemos que a base traz ratifica e amplia o conteúdo dos PCN traçando competências e habilidades a serem desenvolvidas em cada ano escolar da educação básica e é certo afirmar que o trabalho com determinados gêneros textuais por estarem mais próximos do aluno são capazes de com mais facilidade envolvê-los levando-os a refletir acerca do conteúdo disposto e a tirar conclusões e com isso então eu estou ratificando o título da minha fala então é uma questão de sensibilidade do professor na escolha tanto do gênero quanto do texto que pertence àquele gênero para a nossa apresentação eu escolhi a obra do Alexandre Beck Armandinho então algo importante que normalmente muitos professores fazem alguns às vezes não fazem mas que eu considero importante toda vez que o aluno tem contato com o texto que sejam dadas a ele informações acerca do texto que ele vai ler então no caso aí nós começaríamos por apresentar ao aluno o autor quem é Alexandre Beck então e quem é Armandinho né as publicações do Alexandre Beck estão em livros é a capa do livro é o número 12 se eu não me engano a coleção até onde eu pesquisei vai até o número 14 da coleção eu resolvi pegar o 12 por ser um dos mais recentes e trabalha também com aspectos recentes embora o Armandinho não esteja sempre preso as tiras o conteúdo das tiras não se prendam diretamente a épocas específicas né ele trabalha com o ser humano na sociedade o ser social então sobre o Alexandre Beck ele é ilustrador e cartunista ele começou a carreira no ano de 2000 no jornal diário catarinense onde ele fazia ilustrações e publicava a tira cômica república em 2009 a pedido de um amigo que precisava de uma ilustração para uma matéria sobre economia criou um personagem que viria a se tornar seu trabalho mais conhecido Armandinho quem é Armandinho? um menino contestador em cujas tiras sempre apresenta temas polêmicos principalmente discutindo questões sociais devido a popularidade que Armandinho alcançou entre os leitores do jornal ele passou a ser publicado regularmente a partir de 17 de maio de 2010 depois disso ele foi publicado em outros jornais além do diário catarinense no Zero Hora do Rio Grande do Sul na Folha de São Paulo e foi licenciado para consultar de livros didáticos o nome do personagem foi escolhido em um concurso entre os leitores do diário catarinense e em 2019 o Alexandre Beck ganhou o prêmio Ângelo Agostini de melhor webcomics pela tira Armandinho no evento em que ele participou em 2018 como parte de celebrações pelos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos professores dos mais diversos segmentos da educação fundamental da rede pública de ensino relataram usar as tirinhas de Armandinho para realizarem debates e reflexões em sala de aula em sua apresentação Alexandre Beck contou que seu personagem nasceu de uma urgência como eu disse para um jornal e com o seu poder de empatia o garotinho de cabelos azuis atrai cada vez mais seguidores preocupados com a valorização dos direitos e com outras questões importantes como a preservação do meio ambiente então palavras do Alexandre Beck eu não quero que meu trabalho seja visto como entretenimento porque as tirinhas não são um fim elas são um meio para conscientizar as pessoas sobre questões que importam então mesmo quando se fala sobre humor o humor é uma questão reflexiva porque não é o riso pelo riso é o riso de algo que nós estamos vivendo então querendo até exagerar um pouquinho a gente pode pensar que o riso pode até ser triste né se nós nos identificamos com uma situação apresentada e como sendo ridícula ou absurda e nós nos identificamos com aquela passagem então vamos conhecer um pouquinho ou rever né aqueles que já conhecem o Armandinho rever algumas das tiras que eu trouxe aqui que eu selecionei então Armandinho nas aulas de língua portuguesa a primeira é até interessante que bate com a que a Denise falou sobre a questão da etiqueta né limpando o nariz na rua Armandinho você não sabe muito de etiqueta né claro que sei deixo dentro da blusa e se pinicar corto fora Dinho você não está por dentro das regras de etiqueta qual é o mistério Fê é só ler não torcer não passar lavar apenas com sabão neutro então é uma linguagem simples em que a questão é homonímica polissêmica né de etiqueta acaba podendo ser discutida aqui nessa tira de dois andares né e por conta da palavra etiqueta o jogo de humor se dá entre o conceito de etiqueta que a amiga está trazendo e o conceito de etiqueta que o Armandinho depreende aqui aqui nós temos duas separadas né a de cima diz assim mas que cara é essa pai é a minha velha dor na coluna filho o senhor devia consultar um colunista então coluna colunista quer dizer aquele que trabalha com a coluna é o colunista claro que no caso o pai estava se referindo a coluna vertebral né então ele deveria procurar um especialista ele deveria procurar um ortopedista mas para o Armandinho né já que o ista jornal jornalista ele fez a ligação do colunista como sendo o profissional que trata da coluna então aqui nós temos alguns elementos referentes a aspectos morfológicos da língua que podem ser explorados né e aí eu me lembro por meio aqui dessa tirinha de uma crônica muito interessante do Luiz Fernando Veríssimo sobre o sufixo eiros em que ele diz que brasileiros né porque tem o sufixo eiros já nasce com uma certa inferioridade porque isso né ele dizendo trazendo a voz da sociedade que geralmente profissões menos importantes tem o sufixo eiros pedreiros carpinteiros né que seria mais vamos dizer assim nobre se nós fôssemos tivéssemos o sufixo ence né brasilenses brasilezes pensando lá nos ingleses e outros gentíricos tais bom a próxima tirinha a Armandinho está com a amiga e chega uma terceira personagem da história a Etienne então o Armandinho com aquele ponto de interrogação que na verdade não está perguntando né não está fazendo uma pergunta sim ou não é um Etienne quase uma expressão de surpresa então aí você tem a pontuação não esperando uma resposta sim ou não mas o uso da pontuação demonstrando um um sentimento uma emoção aí ele mesmo continua ei você está linda aí a amiga dele vai e diz você é linda e aí a Etienne fala obrigado então aqui nós temos a questão aspectual né do estar e do ser quer dizer o estar indica né tem lá um sentido de que em outros momentos a lindeza não era a marca da Etienne e quando a amiga conserta ou exprime a sua ideia de que Etienne é linda é um estado frequentativo né então é uma situação de frequência nessa questão do estar e do ser né no português para estrangeiros isso é uma grande dúvida então eu quando eu escolhi essa tira eu pensei também com os professores que trabalham português de língua não materna em que o ser e estar constitui uma grande dúvida para para o estrangeiro aprendendo português eu não sou especialista em português para estrangeiros sou extremamente curiosa no assunto gosto muito e por ouvir colegas comentando nós temos lá na UERJ um grupo que trabalha com português para estrangeiros e amanhã até nós vamos eu e Denise vamos participar de uma banca de português para estrangeiros então o nosso envolvimento aí né a nossa curiosidade nos faz às vezes fazer esse tipo de aproximação e essa tira eu achei que seria bastante válida para um trabalho com português para estrangeiros essa também são duas tiras do mesmo slide é muito importante ser doador de órgãos é mesmo acho que tem muita gente acho que muita gente não tem coração então você tem aí o jogo denotação conotação em que preso vivemmente essa figura de adulto que nunca aparece inteira fala da importância da doação de órgãos e aí a gente tem aí uma questão social importante essa questão da doação de órgãos que ao mesmo tempo é extremamente polêmica e nós temos o Armandinho falando que se é tão importante doar órgãos e algumas pessoas não aceitam a doação de órgãos é porque existe muita gente sem coração quer dizer esse coração aí não se referindo ao órgão mas se referindo a empatia né a questão do ajudar ao outro salvar uma vida por meio da doação esse próximo quadrinho que está abaixo também envolve um aspecto da realidade de alguns estados alguns municípios dentro e fora do país né então Armandinho está no laboratório e esse sapo está muito presente nas historinhas e o Armandinho conversando com o sapo diz assim é preciso cuidado algumas coisas não devem ser misturadas o resultado pode ser perigoso explosivo bum estado e religião por exemplo então a gente tem essa discussão né o estado é laico as aulas de religião são obrigatórias no currículo mas são facultativas ou não são obrigatórias quer dizer até que ponto essa fusão essa relação estado religião é positiva ou é negativa isso dá uma boa discussão isso dá uma uma bela reflexão e leva o aluno a tirar conclusões essa é uma tira de dois andares em que Armandinho vai com um amigo almoçar e aí Armandinho diz assim que legal restaurante ser vegetariano pudim de onde você de onde tirou essa ideia tem um boi desenhado no cartaz pois então o boi está sorrindo então quer dizer o boi está sorrindo porque ali ele não faz parte do cardápio eu fico até imaginando um restaurante vegetariano que colocasse na porta um boi sorrindo como quem diz aqui você não vai me encontrar você vai encontrar outros tipos de alimento mas não a minha carne e aí continuando acima de tudo tem que respeitar as religiões no hinduísmo bois e vacas são sagrados e daí pra mim costela no ponto eu vou ficar na salada obrigada então quer dizer aquele que não é vegetariano ou aquele que achou que o boi sorrindo era porque estava feliz de ser degustado pensou de pedir lá uma costela no ponto no que ele não vai ser atendido porque o restaurante é vegetariano embora o Armandinho tenha argumentado do respeito às religiões do hinduísmo os bois vacas sagrados ele vai por isso mesmo ficar na salada quer dizer isso daí dá margem ao professor explorar uma série de temas trazer essa questão das diferentes culturas trazer a questão desses aspectos relacionados a alimentação o que é saudável o que não é saudável então são tiras realmente que levam o aluno a tomar conhecimento refletir e concluir bom nessa próxima são duas e é interessante porque essa primeira o pai o adulto podemos afirmar que é pai mas o adulto que acompanha o Armandinho diz assim essa casa é da época do Brasil colônia aí o Armandinho diz assim parece bem mais antiga eu diria que tem uns 10 anos ora então aí nós temos uma crítica política muito forte né porque se o pai diz que é do tempo do Brasil colônia e o Armandinho diz que diria que tem mais né tem uns 10 anos é porque na concepção do Armandinho Brasil ainda é colônia então quando se fala de interdisciplinaridade né que interessante seria o professor de língua portuguesa apresentando essa tira junto com o professor de história trabalhando essa questão o que é um Brasil colônia quais eram as características do Brasil colônia por que é possível pensar que o Brasil continua sendo colônia é certo pensar é adequado pensar assim não é adequado pensar assim então novas reflexões aparecem aí nessa tira na de baixo o o amigo do Armandinho né ele diz assim vai passar no cinema aí o nome do filme a lei é para todos diz para o seu pai assistir o dinheiro qual vou dizer pudim valeu mas ele não gosta muito de filmes de ficção então aí de novo né como o próprio autor Alexandre Beck apresentou como personagem de temas polêmicos envolvido em questões sociais nós temos aí que um filme intitulado a lei é para todos dentro da realidade que Armandinho percebe isso é uma ficção né então o pai prefere filmes que tratem da realidade então por conta disso não se interessaria por esse filme com o título a lei é para todos porque para o pai do Armandinho a lei não é para todos então aí novas discussões novos debates surgiriam nas salas de aula nessa próxima mexe muito com a questão da família né não só a família agora nos tempos de pandemia mas a questão dos papéis sociais né ou melhor dizendo atividades que são para a mulher atividades para homem será que dentro do mundo moderno em que a mulher não trabalha para ajudar a casa a mulher trabalha para satisfazer né a sua formação ter uma profissão é ser uma cidadã autêntica né porque ela escolheu esse papel então o amigo do Armandinho nos vem com que é isso Armandinho quá 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 brincando de boneca aí Armandinho responde brincando de pai quer dizer onde é que está escrito né que quem cuida dos filhos é a mãe sempre claro que há momentos amamentação é lógico que o pai não vai poder ocupar esse papel né mas em muitas outras atividades a distribuição de tarefas em casa principalmente envolvendo a questão dos filhos pode e deve ser dividida então Armandinho com a boneca já estaria né treinando quando ele fosse pai a ver como é que seria essa relação dele com o filho isso daí realmente provoca muitas discussões é eu tenho notícia de uma professora que já trabalhou essa tira e que ela disse que alguns alunos alguns meninos e algumas meninas disseram que não que existem tarefas femininas sim que existem tarefas masculinas sim enquanto outros acharam que não que a divisão de tarefas né não só com relação a crianças mas a varrer varrer casa tirar pó de imóveis fazer comida tanto podem ser tarefas podem ser exercidas pelo homem ou pela mulher né principalmente voltando a essa questão que eu coloquei antes que os dois são responsáveis pela casa pela família que construíram a questão de baixo vem da também de uma incompreensão né quando o menino diz assim o amigo do Armandinho diz assim educação vem de casa aí a amiga preconceito também vem de casa aí Armandinho pergunta e quem mora em apartamento então quer dizer aí a ideia de casa que os dois primeiros né a que os dois primeiros se referem não é a construção casa e Armandinho entende como sendo a construção casa diferente de apartamento então no caso aí essa casa não é aquela construção próxima daquela que Denise mostrou das sugestões da internet né ou um pouquinho diferentes mais elaboradas então mas e sim a questão do lar do lugar em que se habita né o lugar onde a família onde pessoas vivem então apartamento seria uma modalidade de moradia então essa casa aí não é nem como moradia é no sentido de família a educação vem de casa e o preconceito também vem de casa quer dizer tanto a educação como o preconceito são é um positivamente o outro negativamente muitas vezes ou quase sempre construídos em casa a a próxima entra a questão da empatia né que é uma palavra que nós estamos usando muito e que nós estamos querendo muito que passe a ser fazer parte do nosso dia a dia depois que nós conseguirmos vencer esse momento difícil que essa pandemia está nos trazendo então alguém diz assim pode ser o adulto que não aparece mas pelo padrinho seguinte a gente conclui que o adulto é a gente não pode abraçar o mundo como assim porque não é justo o mundo precisa de abraços então quer dizer o adulto está pensando abraçar o mundo fazer tudo ao mesmo tempo fazer tudo que a gente deseja fazer e o Armandinho vê pelo lado da sensibilidade pelo lado emotivo que o mundo precisa de abraços então a empatia está faltando no mundo e quando eu li esse quadrinho esse abraçar o mundo eu me lembrei do ziraldo do menino maluquinho em que tem uma ilustração muito interessante que ele é abraçar o mundo com as pernas então aparece lá o personagem do menino maluquinho as pernas do menino maluquinho e no meio o mundo então quer dizer esse diálogo até de textos do quadrinho com o texto do ziraldo isso se comporta perfeitamente bem na sala de aula essas ampliações de conhecimento e por fim essa última tirinha fala sobre a questão do machismo e do feminismo né e aí diz assim por que sua mãe tem o sobrenome do seu pai pudim porque eles são casados óbvio não tem nada de machismo Fê Quá e seu pai tem o sobrenome da sua mãe então realmente né quando a mulher casa normalmente há um tempo pelo menos né a mulher casava tirava o nome da mãe ficava com o nome do pai e assumia o sobrenome do marido tá eu fiz isso e todas as mulheres da minha geração eu acredito que tenham feito assim atualmente a gente tem encontrado em menos quantidade essa mudança de nome é e eu brinco aqui em casa com com meu marido porque o meu nome né Tânia Maria Nunes Nunes é o sobrenome do meu pai eu tirei o nome da minha mãe Barreiros então eu eu solteira era Tânia Maria Barreiros Nunes e aí casada eu fiquei Tânia Maria Nunes e acrescentei o sobrenome do meu marido de Lima Câmara mas eu brinco muito com ele que na verdade aqui na nossa casa nós formamos a família Nunes de Lima Câmara porque eu acho que ele tem se nós formamos uma família né pelo menos no lado afetivo no lado espiritual espiritual não no sentido religioso tá mas no sentido do afeto mesmo né da ligação nós formamos a família Nunes que é a minha parte e Lima Câmara que é a parte dele então a nossa casa é a casa da família Nunes de Lima Câmara e as minhas filhas concordam com isso né de dizer ele não concorda não porque ele ele não é machista mas ele tem um amor pelo sobrenome que é ele não quer ser Nunes de Lima Câmara não ele quer manter a identidade dele de Nelson Lugarinho de Lima Câmara então isso também dá uma excelente discussão na sala de aula então eu espero que trazer o Armandinho né com as tiras que eu trouxe aqui do Armandinho eu tenha efetivamente atingido meu propósito inicial de relacionar quadrinhos com a língua portuguesa né na aproximação porque é um gênero de linguagem simples de comunicação imediata e que de aproximação imediata depois eles vão ver algumas dificuldades de compreensão e que leva a reflexão e que leva a conclusões então daí atividades de expressão oral né atividades de expressão escrita naturalmente advirão dessas da exposição desse tipo de material né como nós acabamos de ver então muito obrigada a todos eu espero que eu tenha atingido o objetivo da minha fala Obrigada professora Tânia se você quiser é bom já permanecer para as perguntas né e para os posicionamentos sim claro são duas perguntas direcionadas para a senhora é interessante que hoje a interação com o grupo aqui foi boa até grupos de estudos estão querendo formar oferecendo o selo muito bom muito boa a interação pessoal que bom vamos direcionar então as duas perguntas para a professora Tânia professora o Anderson pergunta ele na verdade coloca um posicionamento o discurso político atravessa as tiras de Beck na posição sujeito do Armandinho e ele a Daiane faz uma questão bem interessante que até me posiciona na pergunta dela também porque eu sou professora de história como a senhora vê o uso dos HQs e tirinhas trabalhando essa questão da interdisciplinalidade a senhora acha que o aluno poderia desenvolver e adquirir em outras áreas como a senhora disse que seria interessante o professor de história língua portuguesa trabalharem juntos trabalhar o assunto além da língua portuguesa ajudaria o aluno a ampliar mais ainda a sua visão de mundo essa pergunta da Daiane então Daiane muito obrigada pela sua pergunta certamente amplia a visão de mundo do aluno principalmente porque a escola por razões várias compartimenta o saber então nós temos 45, 50 minutos a cada 45, 50 minutos um professor entra na sala e traz o seu conteúdo e se nós pensarmos bem isso tudo junto poderia criar um ambiente muito mais propício para essa ampliação da ideia para essa para essa formação crítica para essa observação de que as coisas se complementam e que por isso mesmo o saber não é compartimentado o saber é único eu tenho uma experiência interessante quando eu era professora do ensino médio trabalhando com um texto argumentativo que o aluno me dizia assim vamos buscar argumentos e tal numa fase de planejamento de texto e o aluno dizia assim mas eu posso citar evento de história no texto argumentativo mas eu posso trazer lei de Newton no texto argumentativo eu posso trazer a bíblia passagens da bíblia pode você pode trazer isso tudo eu pensei que não eu pensei que na minha argumentação eu só tivesse que me limitar que no máximo citar alguma coisa de literatura quer dizer isso daí é um prejuízo o grande problema que eu acho que está melhorando nas escolas é o professor de outras disciplinas porque o professor de português ele é muito permeável e às vezes o professor de outras disciplinas tem uma certa dificuldade de estabelecer esse diálogo não sei se ele fica é por insegurança ou é por nunca ter vivido uma prática dessa natureza mas eu tenho sabido de escolas que estão adotando essa interdisciplinaridade mesmo que não sejam nas aulas cotidianas mas em algum momento uma vez por mês os professores se reúnem numa sala e trazem um tema professor de português professor de história de geografia de química de física o que seja e apresentam aquele tema sob as diferentes visões então o professor de português traz o tema o professor de geografia aborda aquele tema pela ótica da geografia então eu considero que no caso específico dos quadrinhos e não só dos quadrinhos como também das leituras literárias é a interdisciplinaridade é um fator extremamente relevante porque ela faz isso ela mostra para o aluno que o saber não é compartimentado e nós não temos gavetinhas na nossa cabeça o nosso saber é um conjunto é a apreensão do mundo como um todo e eu acho que seria muito bom que esse tipo de atividade se desenvolvesse com mais frequência nas escolas espero ter respondido Daiane respondeu sim até concordo com 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 seu posicionamento professora tem uma outra pergunta da Nilva o que a professora pensa sobre o enganjamento político através da tiras e engajamento de quem produz a tira olha o homem é um ser político por natureza e quando a gente fala em questão política em um momento está se pensando em política partidária pensa-se na questão da formação cidadã a tal educação cidadã educação cidadã que muito aparece nos documentos aparecia nos parâmetros curriculares nacionais e aparece agora na base da BNCC também a educação como um aspecto formador da cidadania então a questão política entra nesse aspecto da formação cidadã e não da discussão da ideologia política do partido A do partido B do presidente A do presidente B do prefeito A do prefeito Y não é isso então é a política como construção como leitura crítica do mundo e que é justamente essa capacidade de ler criticamente o mundo que vai desenvolver a cidadania então eu vejo positivamente ainda que possa haver né discordâncias pontos de vista distintos mas esse é o traço que marca a democracia justamente são a diversidade de posicionamentos obrigada professora é interessantíssima essa interdisciplinaridade né trabalhar com os outros professores é tem que ser feito dentro do âmbito escolar muito obrigada pela sua palavra tá nada as horas bom agora vamos com a professora Denise porque a professora Maria Tereza tem várias perguntas várias indagações aqui reflexões que surgiu durante o posicionamento professora Denise a primeira pergunta é da professora Ana né o posicionamento que na aula de graduação em letra os alunos percebem a tia como gênero menor e ligado ao humor em relação às novelas gráficas que segundo eles trabalham com temas mais sérios o Renato fez um questionamento para a professora Denise a senhora acha que a interstualidade que muitas vezes aparece nas tirinhas pode trazer nos leitores principalmente os mais jovens para o conhecimento clássico da literatura bom vou começar pela intertextualidade tá eu acho que sim mas basicamente as duas perguntas que você me trouxe vão tratar de um assunto que eu acho que é importante para qualquer atividade em sala de aula que se chama o trabalho da mediação do professor é ele que faz o contato de um texto com o aluno o aluno caminha sozinho caminha mas se alguém tem que mostrar se é menor se é maior quem tem que mobilizar isso é o professor porque os rótulos estão aí então você tem a história em quadrinhos a tirinha a tirinha é bobagem depois eu voltaria a pergunta para quem me fez depois da análise que a professora Tânia fez dos quadrinhos que ela trouxe eu pergunto se elas são menores o que falta é mediação o que falta é o professor antes ler o que vai ser trabalhado pensar o que pode ser discutido levantar hipóteses para depois então levar esse material para os alunos predisposto a receber o que eles trazem eu duvido que nessas condições o gênero seja menor qualquer texto não quero dizer todo texto mas até o texto mais simples pode se tornar um grande tema para uma excelente aula vai depender do mediador essa é a minha ideia com relação a esse olhar menor da graduação com relação a interdisciplinaridade eu não tenho a intertextualidade eu não tenho a menor dúvida e novamente a mediação porque se eu percebo uma intertextualidade eu não percebia a do Santos poderia ter ali uma frase machadiana poderia ter ali um trecho do Quixote que a professora Tereza falou eu poderia ter Hamlet ser ou não ser essa questão quem é Hamlet quem é Shakespeare então eu posso trabalhar as histórias infantis que a gente pressupõe que as crianças dominem quando aparece a figura do lobo mau se ele não identificar o lobo mau não vai adiante mas ele pode conhecer o lobo mau a história de outra história infantil a branca de neve discutir as questões sociais envolvidas nessas histórias infantis e tudo isso vai levar ao crescimento do conhecimento prévio vai enriquecer a vida do aluno então eu resumo as minhas duas questões nessa palavra o trabalho frutifica em matéria de texto quando a mediação é feita da maneira ideal eu espero ter respondido as duas perguntas respondeu sim professora muito obrigada por dirigir a pergunta a mim vamos lá professora Maria Tereza eu antes eu queria porque eu fui muito indelicada quando eu comecei eu estava tão preocupada e não sumi da tela que eu não agradeci a Nathanael a Darcilia o convite por estar aqui foi uma indelicadeza total desculpe mas ainda está em tempo é porque eu estava muito ansiosa e nervosa para que tudo não caísse de repente está registrado professora tá bom vamos lá vamos direcionar alguns posicionamentos e algumas questões que foram direcionadas Fessy eu não sei como que é o nome mas o nome registrado está como Fessy ele concorda com a professora quando a senhora fala que serve como os quadrinhos servem como um gatilho pois foi da obra que ele enquanto adolescente leu os clássicos como Drácula Frankenstein o Morro dos Ventos o Ivans e alguns contos de Edgar Allan Poe mais tarde quis ler os livros originais a professora Ana que interageu bastante com o grupo ela também deu vários posicionamentos referentes a sua fala professora ela pensa como semiótica da cultura a partir do momento que houve uma tradução de um código para o outro não temos mais o mesmo texto as adaptações de Machado de Assis são horríveis mas há adaptações que não são para o quadrinhos e também são ruins em contrapartida temos adaptações do texto literário para HQs que são excelentes como o relatório Brudoc Brudec do Paraíso Perdido agora vamos para as perguntas Daiane ela perguntou para a senhora então adaptação para HQ não funciona pois não terá a linguagem do autor a senhora acha que a complexidade por exemplo da escrita do Machado de Assis atrapalha no processo da adaptação do HQ os textos de Machado de Assis é uma linguagem mais rebuscada o que a senhora tem a nos relatar sobre essa pergunta bom o meu exemplo foi Machado porque Machado é ícone Machado representa a excelência da literatura brasileira então por isso é que eu falei no Machado e a linguagem do Machado como eu disse ela é constituída de muitas metáforas metáforas e as metáforas normalmente são difíceis de serem traduzidas difíceis de serem adaptadas ou é do autor ou não é do autor eu sou muito eu sou muito como é que eu vou dizer rigorosa nisso eu vou deixar de novo meu ponto de vista bem claro aqui que quando a gente fala uma série de coisas talvez determinadas coisas fiquem mais atenuadas então não há uma às vezes não dá para a gente mostrar o nosso posicionamento na minha maneira de ver eu acho que adaptação dos quadrinhos só funciona de uma maneira efetiva veja bem elas existem mas para o leitor para o para contribuir para a formação de um leitor proficiente as adaptações dos quadrinhos para mim só funcionam com os clássicos universais porque os clássicos universais eles vão ser traduzidos na sua língua quando é boa tradução ou quando é boa adaptação nos seus no conteúdo muito mais do que na forma então se houver um trabalho no dos quadrinhos né com com uma com uma boa ilustração sendo colocado por um sendo feito por um artista plástico e sendo um escritor ou alguém que domine a língua né para colocar balão legenda ilustração que tudo fique articulado então os clássicos universais efetivamente eles são para mim eles têm um resultado muito bom muito bom e o leitor vai ficar ele vai ser contemplado com um bom produto tá de conteúdo e de forma mas para a adaptação dos clássicos nacionais eu acho que não funciona para mim a adaptação dos clássicos nacionais peraí deixa eu ver aqui que a minha câmera pronto voltou então o que que acontece mas quando é nos clássicos nacionais e eu falei de machado mas para mim pode ser qualquer escritor brasileiro qualquer escritor brasileiro tá qualquer um não funciona na minha maneira de ver não funciona porque para mim literatura tá a literatura se funda na linguagem do escritor do autor então eu não posso entender como é que eu vou fazer a transposição de uma adaptação de que aquela pessoa que foi responsável pelo texto vai fazer uma adaptação e colocar nos quadrinhos no formato quadrinhos lá no suporte quadrinhos alguma outra coisa que não seja a linguagem do autor original então eu não posso entender que aquilo seja literatura não é literatura é uma é uma menção é uma referência ao texto literário que alguém compilou ali alguma coisa no sentido de transportar transplantar lá para os quadrinhos e os quadrinhos vão fazer a sua a sua adaptação no sentido de colocar aquilo nos balões na legenda a ilustração muito bem feita com bastante qualidade mas aquilo não pode ser para mim não é literatura não é literatura do Machado não é literatura do Lima Barreto não é literatura eu fico com muita pena porque lá na faculdade eu tenho Clara dos Anjos em quadrinhos do Lima Barreto eu tenho o Dom Casmurro do 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 Machado tá desse desse jeito tem uns inclusive que nem a qualidade do texto é boa nem a qualidade do texto não perdão nem a qualidade da ilustração é boa e outros não a ilustração é fantástica a plasticidade da ilustração é muito boa mas o texto não é não é do daquele autor que se pretende então quando tem lá na capa Dom Casmurro de Machado de Assis pra mim não é Dom Casmurro de Machado de Assis eu sou muito rígida em relação a isso porque pra mim vou voltar a dizer literatura é a linguagem o estilo do escritor se não for exatamente aquela não é a literatura não é literatura Obrigada professora tem mais algumas perguntas direcionada é a Alessandra a dissertação dela de mestrado é referente segue a linha do Edgar Allan Poe traduzido por Machado de Assis ela está escrevendo um capítulo de um livro que fez essa interlocução entre o conto e o quadrinho o quadrinho do conto e a narrativa fantástica de Aloysio de Azevedo Os Demônios a senhora acredita que isso então não é produção literária pensando dessa forma todas as traduções nesse sentido são errôneas pois quando traduzimos a narrativa escrita para visual adaptação literária para o HQ é uma tradução dessa forma desconsideramos todas essas traduções olha só eu já passei uma vez de uma mesa a respeito disso no cole uma vez tá inclusive com a Maria Lília que tanto a Tânia e como muita gente que está aqui conhece tanto a Tânia quanto a Denise que ela tinha acabado de fazer a tese dela que eu tive a honra de orientar sobre a tradução adaptação né e a gente estava na época dos 400 dos 400 anos do da publicação do Don Quixote então a gente fez em cima do Don Quixote e a Maria Lília tá isso aí vou dizer o que a Maria Lília falou na verdade uma tradução uma tradução nunca por mais maravilhosa que seja por mais que o tradutor e aí o tradutor pra ser pra fazer uma tradução de qualidade ele tem que conhecer profundamente a língua traduzida e a língua para a qual ele está traduzindo né sem dúvida alguma sem dúvida alguma inclusive a nossa melhor a tradução do Don Quixote na época que a gente adaptação perdão que a gente achou melhor né foi a do Ferreira Goulart porque o Ferreira Goulart conhecia profundamente a língua então ele fez como escritor ele fez uma tradução uma adaptação tradução e adaptação ao mesmo tempo muito boa né foi a que a gente elegeu então ela diz uma coisa que eu acho importantíssimo colocar aqui existe o prototexto proto é o original é o verdadeiro o prototexto é o texto em que foi escrito aquele texto então por melhor que seja o tradutor o tradutor também não vai fazer nunca não vai ser nunca o texto original mas o que que acontece vou voltar a minha cantilena desculpem mas quando é de uma outra língua aquilo me parece que fica mais resolvido do que quando eu estou falando da adaptação de um escritor que escreve na minha língua tá então é isso pra mim a grande diferença nossa agora como a menina que fez eu já fiz parte uma vez de uma tese de uma tese não foi tese é sobre o ela fez do Ediagara Lampou eu participei de uma do do oh meu Deus do céu do Conan Doyle o autor do do super-homem tá então o que que acontece pra mim né pra mim quando ela faz esse diálogo entre o Machado de Assis e entre o o Paul o Edgar Lampou né vejam bem aquilo ali já que são dois grandes escritores então esse diálogo eu acho eu acho né eu entendo que aquilo ali possa se constituir uma como é um estudo literário sim porque são dois grandes escritores dialogando sobre as suas obras né é diferente de que um está falando sobre a sua obra um está representado pela sua obra o Machado pela sua obra não ali é um diálogo literário vamos dizer assim tá vamos dar para a próxima pergunta professora a Marcela ela como professora de educação básica ela percebe que os quadrinhos acabam se destacando por despertar mais interesse nos alunos nesse sentido acabamos trabalhando as adaptações que são sim excelente gatilho como você salientou pouco e pouco os clássicos infelizmente tendo em vista que não deve substituir o outro penso que a questão está em especificar que são gêneros diferentes gostaria que a senhora professora Maria Tereza falasse mais um pouco sobre esse assunto é eu acho que isso tem que ficar bem claro para os alunos tá e aí a Tânia falou muito em mediação e para mim a mediação é tudo o professor bem preparado ele consegue tirar leite de pedras então por isso é que a gente tem que estudar sempre que a gente tem que ler sempre a gente tem que estar sempre aberto a novas novas ideias ou até até conviver com aquela com as quais a gente não acredita muito mas tem que parar para pensar nelas se elas não têm um fundo de verdade e haver uma mudança nas nossas ideias então o professor mediador o bom mediador né que vai ser o professor é fundamental para qualquer sucesso de uma atividade de enfim na escola né em se tratando do que a gente está discutindo né ele tem que mostrar aos seus alunos a validade dos quadrinhos mas ele tem que fazê-los entender que apesar da validade da validade dos quadrinhos ele tem que fazê-los entender exatamente como ela colocou aí na na sua reflexão são coisas diferentes diferentes o quadrinho o quadrinho não é o quadrinho não é a literatura a literatura não é o quadrinho podem ser intercambiáveis no sentido para melhorar a relação entre eles ou então o resultado que pode adivir disso tá mas são gêneros diferentes diferentes e um não vai substituir o outro eu não posso mostrar os quadrinhos do Dom Casmurro e dizer que aquilo é o Dom Casmurro deixar bem claro inclusive mostrar para eles mostrar para eles quais as características de um e quais as características de outro é muito muito fácil isso inclusive pelas linguagens né os quadrinhos são constituídos da parte cônica e da parte verbal a literatura não a literatura é constituída só da parte verbal a iconicidade que isso possa ter ela vai vir das imagens mas é outro tipo de coisa que a gente está falando então tudo isso tem que ser muito explicado pelo professor mediador tudo isso tem que ser muito mostrado através de exemplos pelo professor mediador eu não acho que vai resolver os problemas todos não mas eu acho que vai propiciar que o aluno tenha condições de ficar com as pulgas na cabeça né de ficar com todas as dúvidas e é muito melhor do que as certezas que ele possa ter tá é isso ok professora temos duas perguntas aqui aí a gente já encerra as perguntas tá pessoal também o pessoal está interagindo bastante que bom que bom só concordar só concordar não é bom não a gente tem que discordar também é isso que faz é isso que faz a luz aparecer isso o Wesley pergunta professora se a senhora considera os quadrinhos como um texto poderoso porque há preocupação grande com adaptações dos clássicos nacionais tendo em conta o sucesso das adaptações que despertam novos leitores acha que os quadrinhos não teriam seu valor em alavancar ainda mais os clássicos nacionais e fomentar o interesse na leitura deles olha só sem dúvida alguma os quadrinhos são instrumento poderoso poderoso para qualquer coisa para tudo que a Tânia falou em relação a um possível estudo da língua para tudo que a Denise falou tá para toda para a gente mostrar esse social esse político aí né e também e também para isso que eu estou colocando aqui tá porque vejam que a gente está falando de literatura e quadrinhos mas os quadrinhos não precisam ser exatamente né eu amo eu amo a Radical Chique tem álbum da Radical Chique da Chiquinha da Radical Chique né e outros e outros a Mônica então os quadrinhos é que aqui a gente está colocando o foco em quadrinhos e literatura mas vejam bem que tem que ser colocado sim eu acho que a gente tem que levar essa discussão para a sala de aula tá inclusive para perguntar o que os alunos acham né talvez o pessoal do ensino fundamental não tenha tantos elementos para discutir do que o do ensino médio eu normalmente eu levo para a graduação esse essa discussão porque eu acho que é importante eu acho que é importante tá então o que que acontece é mas tem que se mostrar as diferenças de de gênero quadrinho é um gênero ou qualquer nome que se queira dar não vamos entrar em gêneros textuais agora e literatura texto literário é outro gênero eu não posso na minha maneira de ver considerar que estão falando sobre Dom Casmurro então vai ser a mesma coisa é isso que eu acho que tem que deixar bem claro para os nossos alunos tá são coisas diferentes com características diferentes linguagens diferentes então uma série de diferenças tá é essa minha é é isso que eu penso em torno dessa desse posicionamento professora o professor Sérgio também pergunta e também coloca algumas algumas posicionamentos também é professora Tereza obrigada ele agradece pela palestra e bem provocante ele gostaria de saber mas a intenção era essa o tema o tema é muito polêmico a gente não resolve o tema assim não ih mas não resolve mesmo ele questiona o seguinte ele gostaria de fazer a pergunta a sua suspeição está sobre a função do roteirista do adaptador do tradutor quando a senhora fala que tal adaptação não é literatura para ilustrar se me permite ao pensarmos numa outra expressão literária visual um filme sobre Dom Casgurros não seria um filme se permite a analogia essa essa forma de olhar a obra literária não seria o tanto quanto totêmica não seria tanto totêmica não entendi eu acredito que seja será que é suspeita não totêmica 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 tá tudo bem entendi 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 você podia repetir só o finalzinho o meio para o final porque quando quando a pergunta é muito longa a gente às vezes se perde lá no início vamos lá em primeiro momento ele fala sobre a presença dos roteiristas dos adaptadores do tradutor aí em segundo momento ele fala para ilustrar e se permitir a questão da expressão literária visual em um filme sobre Dom Casgurros não seria um filme se permite a analogia né não seria uma obra literária visual essa forma de olhar a obra literária não seria tanto totêmica então você eu vou ser de novo você é um pouco rígida porque se tratando de literatura eu sou eu admito que eu sou o filme para mim funciona da mesma maneira como um gatilho não acho que seja uma obra visual literária não acho acho que seja uma obra visual acho que dependendo como ele falou antes do roteirista de todos os que entram na elaboração desse objeto aí né que vai se transformar num filme né desde lá do início desde a leitura do texto até o produtor até o diretor o diretor o diretor ele vai ter uma 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 influência muito grande porque ele pode dirigir fazendo que determinadas cenas tenham mais preponderância do que outras né e ele pode interferir ele pode interferir sem dúvida alguma eu acredito que possa interferir tá então pra mim o filme né é um gatilho e tanto porque qualquer aliás qualquer produto visual é um gatilho e tanto né porque a imagem é poderosa sempre é muito poderosa né ela é envolvente ela é instigante né mas eu também não acho que seja um produto literário pra mim desculpe a insistência e desculpe talvez aí a a a teimosia vamos dizer assim pra mim a literatura é só palavra só palavra porque é é ela ela está é fazendo ela está mostrando ela está expressando tá o autor e o o escritor pra mim de literatura só se expressa por meio da palavra e eu volto aquela definição antiga mas que eu acho que é muito importante ainda a primeira que a gente é a que a gente quando entra na faculdade eu fiz português literatura inclusive na minha vida eu sempre tive muita dúvida se eu ia ser professor de língua ou ser professor de literatura então eu procuro sempre botar a literatura em várias coisas que eu faço tá então o que que acontece pra mim é a arte da palavra a palavra potencializada a palavra de quem de quem pariu aquela palavra tá é isso obrigada professora Maria Tereza a senhora praticamente botou fogo no chat que bom todo mundo é bom que todo mundo pense reflita discuta a minha pretensão não é convencer ninguém de maneira nenhuma eu estaria sendo enfim contra todos os meus princípios tá pra refletir e discutir mesmo a intenção foi essa isso mesmo professora eu quero agradecer a presença da professora Tânia professora Denise a senhora Maria Tereza agradecemos a todos que participaram tanto nas perguntas como nos posicionamentos aqui no chat obrigada professoras por esse momento maravilhoso de tanto conteúdo e tão rico o conteúdo muito obrigado Janaine pelo seu atenção pela sua gentileza Natanael muito obrigada Darcy muito obrigada foi uma foi uma manhã muito gostosa no mínimo gostosa eu também queria falar Janaine muito obrigada pela sua paciência obrigada Nataniel mais uma vez um grande beijo e foi um prazer imenso estar aqui participando dessa mesa dialogando com as pessoas e foi realmente uma manhã maravilhosa parabéns ao evento e amanhã então fechamos né amanhã fechamos eu gostaria eu gostaria de agradecer também Natanael a Darcilia a Janaína tá e dizer que eu achei tão bom que todo o meu nervoso e ansiedade do início depois desapareceram eu curti bastante muito obrigada tá